Estamos aqui com um representante do Acheu de Café, que é o estreante da AMPC. E eu queria saber de você, o que você espera aí na sua confecção da AMPC? O que é? O que é essa confecção que você está achando até agora? Uma resumida e uma expectativa. Esse ano a gente está voltando às confecções. Nós chegamos para dois, quatro anos. Estamos voltando a participar de confecções. Estamos em andar com uma confecção importante também. E vimos que o NDC, naquela época de meia edição, a gente acompanhou através do Facebook, do YouTube. Gostou muito da organização, do NDC, de como foi feito o campeonato, as equipes que participaram do campeonato. E a gente achou legal participar também, do NDC, dessa segunda opção que eu posso tirar. O que é o meu contato com o NDC? Eu achei muito bacana. O que é interessante, é uma linha que vocês produzem. É uma organização. É uma assistente técnico, muito organizadinha, uniformizada, muito bacana. A apresentação... Então, uma apresentação e uma organização de alto padrão. Realmente, não é uma equipe de psicólogos, não é uma equipe organizada. Que normalmente está aprendendo... Chegar, é um lugar... Realmente, eu acho que... Como é feito isso? Como é esse trabalho, esse trabalho em você? Esse ano, quando a gente está voltando nesse ano, a gente conversou muito e pensou na organização. Os campeonatos profissionais, a NBA, o time da FIBA. Então, a gente pensou em fazer um time bem organizado. Sempre colocando, na medida do possível, 12 jogadores no banco de informação atual. Poder jogar, participar dos jogos. O uniforme completo. Os jogadores, o uniforme sacado, as meias também. É uma questão mesmo de organização do time. Então, a gente combinou de participar dos campeonatos dessa forma. Você jogou longe desfocado, não é isso? Isso aí. A gente começou, infelizmente, desfocado de quatro jogadores importantes. Os principais do nosso time. Mas, como a gente queria já estrear no campeonato, a gente não queria perder essa oportunidade. O Roberto, ele joga na equipe de vocês? É isso, né? Uma estrela maior da equipe. O Roberto é um ex-jogador profissional. Jogou no Botafogo, universitário americano. É um jogador, nosso principal jogador. Na verdade, ele é um jogador profissional porque ele continua participando de campeonatos. Ele está no campeonato da ANS, disponível no campeonato da ANS. Então, quem quiser acompanhá-lo também, pode acompanhar através das mídias sociais e das reportagens do estado do Paraná. Você trabalha com uma equipe qualquer. Não, é uma equipe de boa qualidade que vem pra somar com a gente aqui. Uma equipe, conforme ele passou, totalmente diferenciada a nível de organização. E é lógico que, à medida que a organização seja boa, acredito eu que, somado a alguns... Até reforço, já tem uma listagem, parece que com 15 atletas, né? Estamos com 15 atletas já inscritos. Já inscritos. Já inscritos já nessa competição e vamos ficar nesses 15 atletas. Passa, né? É sempre uma organização, né? O que é possível. Então, vão ser esses 15 até o final do campeonato. Ah, é. O grupo já está fechado e vai ver justamente essa questão do treinamento, da melhoria, justamente pra eles pegarem não só o entrosamento, mas poderem desenvolver. Você quer dizer que esse placar em 152-188, na verdade, não é real, né? É a partida. Isso deve modificar... Hoje, hoje, infelizmente, não foi bom. Até porque é muito quente, né? Hoje, no Rio de Janeiro, está uns 34 graus, no mínimo. Falando também da equipe do Bad Angel, que é uma adversária tradicional nossa, né? Também não conseguiu mostrar todo o seu basketball. E a gente, pelos desfocos, também pelas condições. Também não conseguiu mostrar o nosso basketball, infelizmente. Mas que, se possível, nos play-offs, ou no segundo jogo, no segundo turno, possivelmente, a gente possa fazer um jogo muito melhor, né? Na realidade, não vamos esquecer que o Henrique estreou no campeonato contra os atuais campeões. Eu acho que fizeram uma boa partida. Houve momentos que a diferença abaixou pra quatro pontos. Eu acho que vocês fizeram uma boa partida, sim. Mesmo desfalcados. Mesmo desfalcados. O Bad Angel também é uma equipe em construção, que daqui a pouco vai fazer também essa matéria com a gente. Também vai poder passar sobre essa reformulação. A gente conversou na entrevista passada com as outras equipes que participaram do jogo Santa Elias. A gente vem com uma equipe reformulada. E a gente tem notado que, como está chamando bastante atenção de alguns atletas, existem equipes novas e equipes que foram reformuladas. A de vocês já tem um grupo com entrosamento e isso vai facilitar pra frente. O nosso grupo já tá fechado já, né? E são mais os participantes do local mesmo da gente, né? A gente chega no nosso bairro. São pessoas que moram naquela região. Um outro que é mais distante, mas a gente privilegia o pessoal de lá mesmo, né? Uma fidelização mesmo com o orador. É mental, acho que a gente pode encher também. Essa foi essa troca-froca de uma noite, né? É forte, sabe? Com algumas equipes. Eu acho que até nessa primeira rodada, a equipe ainda tá se estruturando, é isso? Exato. Ele hoje veio com uma equipe com 12 atletas. O sexta básica na primeira rodada veio com 12 atletas, mas grande parte das equipes estão vindo no mínimo com 8 a 9. Hoje é um dia especial, até postamos no site, é uma overdose de basquetebol, né? Porque nós temos NBA, temos aqui a rodada aqui também do NBC. Tem o 3 contra 3, o evento da FanFest, quer dizer, tem basquete pra todas as opções. Então, o basquete tá melhorando e a gente espera equipes com uma seta bem organizada como elas são, que vem somar pra poder... Que a NBC não vai chegar no nível de uma NBA, mas pra jogadores não profissionais que tem uma mentalidade de melhora vai ter uma qualidade. A nossa ideia, o nosso time quer ganhar os campeonatos, né? Mas primeiro, a organização, ganhar os Jogos é muito importante pra você ter, né? A gente quer ganhar, mas com organização. É o objetivo de todas as equipes. Se não for organizado, a gente não participa do campeonato. Também, né, a gente pede assim, dois campeonatos que sejam organizados. Um pano de qualidade mínima pra... Receber equipes organizadas. A gente agradece aí, então, Rodrigo, pela participação do Anchieta. Esperamos contá-lo nos próximos Jogos. Fechando a entrevista, obrigado. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Desculpa aí qualquer coisa ou a luz atrás. Obrigado.